. O que é isso? O que é café com leite pra caralho? Vocês também são café com leite pra caralho, hein? São mesmo! Estou no meio da rua aqui, bora! 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 Vai pra cima, porra! Estou no meio da rua aqui, bora! A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.